Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E dessa vez eu tenho uma surpresa pra vocês Primeiramente eu trouxe aqui um pacote que chegou pra mim Que é pra dar um up aí nos meus decks Peguei lá no Tionkarts, isso mesmo Essa é a primeira novidade que eu vim mostrar pra vocês aqui E a segunda é sobre um sorteio que vai estar rolando com o Tionkarts E eu vim aqui pra também explicar as regras pra vocês Tudo certinho pra vocês participarem, beleza? Mas antes disso, já deixa aquele like aí pra ajudar o canal Se inscreva se você não for inscrito e ativa o sininho de notificação Aqui no meu canal você vai encontrar as regras do Yu-Gi-Oh! TCG Para aprender a jogar, fora esses outros vídeos como unboxings Que eu estou fazendo e claro também Vai encontrar vídeos aí mostrando os meus decks E claro que aqui tem uma evolução de um deck meu Que eu estou investindo muito pra mostrar pra vocês E daqui a pouco eu vou abrir Mas primeiramente eu gostaria de falar sobre o sorteio lá do Tionkarts Isso mesmo Um sorteio vai acontecer no final desse mês, dia 31 E pra você participar você vai ter que seguir alguns requisitos E o prêmio do sorteio eu vou falar no final da explicação, beleza? Então bora lá A primeira coisa que você tem que fazer pra participar do sorteio lá do Tionkarts A primeira coisa é seguir as redes sociais dele Isso mesmo, o Instagram e o Facebook Eu sempre deixo aí na descrição do meu vídeo O link lá das páginas dele Então segue lá, é muito fácil Tem que seguir o Instagram e o Facebook pra acompanhar o trabalho dele É muito legal, vale muito a pena, tudo bem? A segunda regra Você tem que estar incluso no grupo do WhatsApp Isso não é difícil Porque eu deixo o número também do WhatsApp Aí do Tionkarts aí embaixo Porque tem que participar do grupo do WhatsApp O Tionkarts tem uma comunidade muito legal, uma família Que ele vai todo dia adicionando pessoas ao grupo dele E lá ele publica as coisas com promoções especiais Mas somente pras pessoas que participam do grupo Ele mostra os produtos que chegam lá Tudo de primeira mão Mostra pra gente Então pra você não perder nada disso É só participar do grupo E claro, pra participar do sorteio Você tem que estar lá Então eu vou deixar o WhatsApp do Tionkarts aí Só falar Eu vim pelo Yu-Gi-Words E eu quero participar do sorteio Ele vai te explicar tudo certinho E vai te adicionar no grupo Lá no grupo é bem interessante você estar Porque lá ele fala tudo Que vai chegando Todos os produtos Mostrando É bem interessante mesmo Vale super a pena Então o WhatsApp vai estar aí E a terceira coisa Agora a coisa mais importante Beleza, galera? O sorteio do Tionkarts Tem uma modalidade um pouco diferente Não tão diferente Porque deve ter alguns lugares que fazem isso Mas é o seguinte Pra você concorrer Você tem que realizar algumas compras Ou uma compra também Como assim? Eu vou explicar direitinho Quando você compra algum produto Com o Tionkarts Lá nos documentos dele Fica registrado um código Com o seu nome E esse código É o que vai estar sendo É o que vai ser utilizado Como chave do sorteio Ou seja Ele vai pegar o código De todo mundo Que realizou compras Até o dia 31 Beleza? Você tem até o dia 31 Desse mês pra comprar Ele vai pegar o código De todo mundo Que comprou Até o dia 31 E esse código Que vai ser aí As coisas pro sorteio O código que foi tirado Ele vai baixar lá no sistema Ver o nome da pessoa E essa pessoa ganhou Ou seja Se você comprar um produto Você vai ter um código registrado Agora se você comprar dois Você vai ter dois códigos E mais chances de vencer Ou seja Quanto mais você ganhar Mais códigos você vai ter E mais chances de ganhar Você vai ter também Ou seja É uma forma muito legal De sorteio Porque os produtos do Tionkarts Lá são incríveis E isso você tem uma facilidade De comprar Por quê? Porque tem cartas avulsas E os deck sets O que é muito interessante Um aviso muito importante Tudo bem? Não é válido O código Pela compra da Shopee Isso mesmo Fiquem muito atentos Nessa parte Não vale Comprar pela Shopee A compra tem que ser Diretamente com o Tionkarts E é por isso Que você vai ter que participar Do nosso grupo E vai estar muito fácil Fazer isso Beleza? Então vamos lá Basicamente é isso Venha participar do nosso WhatsApp Lá do Tionkarts Participar da sua família E concorra a um prêmio incrível O que é um prêmio? O prêmio é nada mais Nada menos Que a box Do Duelistas Lendários 2 Isso mesmo Eu vou deixar aí Pra quem não sabe O que é isso Eu vou deixar um link Aí na descrição Para ver melhor o produto Mas basicamente É um lançamento Que tem aí Os decks Do Acho que tenho com a certeza Que é do Kaiba Do Yugi E do Joey É a box Dos Duelistas Lendários 2 Nele vem alguns decks Com umas cartas especiais E Cara Eu vou deixar o link Aí pra vocês verem melhor Pra quem já manja Sabe do que eu tô falando Mas realmente Um prêmio Incrível Ou seja Se você não quer perder É só fazer o que eu tô te falando Vai seguir as redes sociais Vai participar Do grupo do WhatsApp O número do WhatsApp Do Tionkarts Tá aqui na descrição do vídeo E vai lá Realiza alguma compra Compra aí Carta avulsa Tá precisando de carta avulsa Pro seu deck O Tionkarts Tem uma variedade De carta avulsa Incrível Isso pode te ajudar Bastante Se você tá precisando De sleeves Chegou o sleeves No Tionkarts E também Agora ele tá passando Aquelas pastas Pra você colocar As suas cartas Dentro Aquelas pastas Aqueles bugs Do Yu-Gi-Oh Com Os plastiquinhos Pra você colocar Dentro Tudo certinho Por um preço Incrível Imperdível Então se você não quer perder Nada disso Vai lá Correndo Falar com o Tionkarts Porque lá tem Os melhores produtos Do mercado É uma família Incrível O pessoal de lá É muito Mas muito Legal Mesmo É um grupo É um grupo Que eu faço Eu tenho orgulho De participar E se você Quer participar É muito fácil Participe desse sorteio Compartilha com seu amigo O prêmio É algo incrível Só pra você ter uma noção Esse prêmio Vale em torno De O lugar mais barato Que você pode encontrar É 220 reais Ou seja Se você comprar As suas cartas avulsas O que é bom pra você Pra melhorar O seu deck E ainda Comprar As coisas que você precisa Você ainda vai estar Concorrendo A um prêmio Incrível Que você Raramente vai encontrar Então aproveita Não perde essa oportunidade Entra lá O grupo do Tionkarts É um dos melhores Que tem Os preços Dos produtos Incríveis Cartas originais De excelente qualidade Então aproveita Galera Vale super A pena Beleza Basicamente É isso São todos os requisitos Do sorteio Que você tem Que seguir Então bora Aqui agora Vou abrir Essa box Vou fazer Uma unboxing Esse produto Eu comprei Lá no Tionkarts Pra vocês verem Tem cartas avulsas Eu sempre trouxe Lote Eu quis fazer Algo diferente Isso vai me ajudar Bastante E eu vou mostrar Pra vocês Aqui agora Quais são as cartas Que vieram Quais são as cartas Que vão Me ajudar Nos meus decks Pra vocês Terem um pouco Mais de noção Como os produtos Tionkarts É bom Aqui ó Proteção dupla Ou seja Pode ter certeza Que as cartas Estão seguras Isso é muito importante O Tionkarts Preza pelo segurança Das cartas Sempre Qualquer produto Que vem com ele Vem bem embaladinho Com uma proteção Incrível Para que não aconteça Nada De Errado Beleza galera Isso é muito legal Vamos abrir Vamos lá Estou muito feliz Com esse suporte Já estou Participando Do sorteio Cara É incrível Mesmo O sorteio Do Tionkarts Normalmente Todas as novidades Tudo Que Ele faz O trabalho dele Ele posta Opa Desculpa Batei na câmera Ele posta Lá no Instagram Isso mesmo O trabalho dele No Instagram Ele sempre Está mostrando Lá Então é bem Legal Se você quiser Dar uma Ainda no Instagram Para você Dar uma olhada Lá Principalmente No vídeo Que ele falou Sobre esse Sobre esse sorteio Se você quiser Dar uma olhada Eu vou deixar Até o link Porque o Tionkarts Tem um canal No Youtube Também Então o que eu vou fazer Eu vou deixar O link do Instagram Para você dar uma olhada Lá E vou deixar Segurança E vou deixar Também O link Do canal Do Tionkarts Tudo bem Que é para você Acompanhar Se você quiser O vídeo do sorteio Se você quiser Ter mais noção De alguma coisa Ela explicou direitinho Teve sorteios Em live Eu ganhei Vou mostrar o prêmio Para vocês Quando chegar Estou muito feliz Por isso também Dei muita sorte Então vamos lá Quais cartas Será que eu peguei Para quais Decks Deixa eu só ver Aqui Ah tá aqui Vamos lá Primeiramente Tá aqui Uma carta Que eu acho Que é limitada Pelo TCG O Psy Amação Senhor Ômega Isso mesmo Olha que lindo Para o meu deck De Psy Frame Eu comprei ele Então vai me ajudar Bastante Lupino Distante Eu curti muito Essa carta Tinha chegado Lá no Tionkarts Eu acho Eu acho que pode Me ajudar Talvez No meu deck De Chiranu E eu vou dar Uma olhada No que eu posso Fazer Aqui temos O Gama Muito importante Para o deck De Psy Frame Faltava só ele Então peguei Uma trinca E junto Veio O Armação Agora O importante Para o meu deck De Blue Eyes Olha que coisa linda Pedra branca Dos antigos Três Foils Olha que linda Vai me ajudar Muito Para o meu deck De Olhos Azuis Unizumbi Também Foil Que eu comprei Para o meu deck De Chiranu Mais duas cópias Olha que carta linda E não podia faltar Duas Donzela Com azul Nos olhos Claro que essa semana Eu fiz uma unboxing Para quem não acompanhou Eu tirei mais uma dela Mas Essa compra Eu tinha feito bem Antes da unboxing Chegar Mas É mesmo assim É incrível Ter Mais duas Deixa eu chegar O Unizumbi Bom galera Essa foi a minha compra De carta avulsa Vai me ajudar bastante Vou trazer o deck De Psy Frame Para vocês Mais para frente O de Blue Eyes Eu vou mostrar Uma evolução dele Também Mais para frente E o Chiranu Se possível Também Mas eu vou Como eu postei recentemente Eu vou Melhorar os decks Antes de trazer Vou trazer tudo certinho Para vocês Tem mais coisa Vindo por aí Ou seja Os decks Vão ficar Incríveis Tenho certeza Que vocês vão gostar Então é isso Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Espero que tenham Entendido Sobre sorteio Se você tiver Qualquer dúvida Pode deixar Pode deixar aí No comentário Também vou deixar O meu número Do whatsapp Se você quiser Mandar mensagem Vou te responder O Chão Karts É muito atencioso Também Vai te responder Tudo certinho Se ele demorar Ou eu Eu trabalho E o Chão Karts Também enrolado Lá Porque é muita Carta para mexer Você tem noção O espaço do escritório Dele tem mais De 30 mil Cartas Ou seja É muito trabalho Tudo Tem a divisão A subdivisão Que ele faz Os sets Os decks Ele monta tudo Ou seja É bem trabalhoso Porque o sistema É muito bem organizado Tudo certinho Para ter a melhor Qualidade E eficiência Para atender Todos vocês Então Entra lá em contato Com o Chão Karts Não perca Esse sorteio Está incrível Beleza E venha participar Da nossa comunidade Até mais galera Até o próximo vídeo Tchau